Tf alerta mais uma vez em cima dos fatos continuam os desdobramentos do quésio da chacina que vitimou uma família. Ontem a polícia civil encontrou um veículo Paraty modificado. Esse carro foi encontrado aqui no Paraná Parque. Esse carro já está abandonado ali no Paraná Parque há algum tempo e pertence ao Horácio, um dos criminosos, o Horácio de 49 anos. É um dos primeiros passos de ontem. No decorrer da noite, a polícia encontra três corpos na região de Planaltina. Os corpos estavam em uma cisterna, duas mulheres e um homem. Inicialmente o primeiro corpo estava por cima, os bombeiros conseguem remexer e quando eles tiram esse corpo, eles conseguem cavucar um pouco mais. Embaixo, encontram mais dois corpos. Os corpos estavam dentro de uma cisterna. As vítimas estavam com as mãos e os pés amarrados e também amordaçados, com as bocas amordaçadas. Os peritos que estiveram no local do Instituto de Criminalística fizeram os primeiros levantamentos. Não constataram disparo de arma de fogo, não constataram esfaqueamento. Então, eles acreditam que o resultado do exame cadavérico no IML, aí sim, os médicos legistas poderão precisar a causa da morte. Inicialmente, essa causa seria estrangulamento. O delegado responsável pelo caso, o doutor Ricardo Viana, está aguardando a identificação dos três corpos para ter a certeza que seriam o Tiago, Ana e também a Cláudia. Mas tudo isso depende da realização dos exames papiloscópicos e também dos exames de DNA. E a partir daí, o doutor Ricardo pretende montar a história desse quebra-cabeça. Quem morreu primeiro? Como foram as mortes? Já se tem a certeza de que Marcos foi morto por disparo de arma de fogo e depois esquartejado. Mas a dinâmica de toda essa situação ainda é um mistério. A polícia ainda vai ter muita coisa para investigar. Por quê? Somente um dos elementos, o Horácio, confessou algumas partes dos crimes e assim mesmo colocou Tiago e Marcos como sendo os autores dos crimes, os autores intelectuais. Só que com o andar das investigações, essa tese foi sendo desfeita. Há uma investigação em que Marcos teria sumido desde o final de dezembro. As mulheres, as quatro mulheres foram levadas para o cativeiro e lá elas foram mortas. E provavelmente o Marcos também foi morto no cativeiro. Essa é a tese inicial de investigação. Tiago teria sido morto na chácara. Elisamar teria visto Tiago morto e por isso ela foi morta. E a partir daí, as crianças também teriam sido mortas. A motivação do crime, segundo o doutor Ricardo Viana, inicialmente seria dinheiro. Seria a grana. Essa grana que tanto se falou, mas até agora ninguém viu. Da venda de uma casa na área de Santa Maria e também na venda de uma casa aqui na região do Paranuá. A Cláudia teria recebido a grana da venda de uma casa no Itapuã. Essa casa seria do Marcos e o Marcos teria passado a grana para a conta da Cláudia. Mas tudo isso ainda é motivo de investigação. É um mistério muito grande. Há mais mortes. Dez pessoas de uma família mortas. Inicialmente sete identificadas e três ainda sob suspeita. Que hoje, até o final do dia, provavelmente a polícia já vai dar a identificação dessas três outras pessoas. Quem levou a polícia até o local onde estariam esses três corpos é um dos investigados. Então, provavelmente, as três vítimas são realmente as pessoas que estão desaparecidas. Agora, aguardar os próximos passos da investigação policial. Deve alerta. Seu bagulho é louco, sempre vem o truco. Seu bagulho é louco, sempre vem o truco.